Abre a bandeira, ele fez sua gana, ele manda ver nada, ele tudo que tem é uma expulsão. Mas eu, eu não tava querendo lá, você fugiu seu coração. Meu primeiro show e eu tô nervosa agora. Qual é a sensação que você tá tendo de conhecer só da internet e hoje que você vai ver pessoalmente? Mano, não sei nem explicar o que eu sinto. Cara, os meninos são muito foda. Como é que foi a sensação de Antônio Camargo? Maravilhosa, sou muito fã da dupla, tô encantada. Que Deus proteja vocês, a família de vocês, todos vocês que passam por essas estradas fora. A família de vocês e continuem perfeitamente desse jeito. Vocês são maravilhosos, eu amo vocês. Henrique e Juliano, obrigada. Amo vocês. Obrigada por permitir esse momento. Eu conheço o meu gato. Eu conheço o meu gato. Já tô vendo o meu telefone tocar, você na minha cama e a gente se amando. Você na minha cama e a gente se amando. Obrigada.